O Bora Paraná tem notícia boa também. Tem gente que fala, ah, mas só a tragédia. Não, já está aqui para alertar as pessoas, né? É a nossa função, alertar, trazer informação. E nós trazemos a informação, né, Marcel? De um cadeirante que, acredite, teve a cadeira de rodas levada por um ladrão. E aí a gente pediu ajuda aqui no Bora Paraná para os nossos telespectadores, para a gente conseguir amenizar de novo o problema desse cadeirante. E o Marcel tem novidades. Fala, Marcel. É, Cristiano, tudo isso aconteceu no bairro de Guarituba, em Piracuara. A gente tem as imagens da Câmara de Segurança, então, do ladrão levando essa cadeira de rodas na frente da casa do Aroldo. Ele, Cristiano, já entrou em contato com a nossa equipe, então, até falou que os dois cachorros que saem atrás ali do rapaz, Cristiano, são os cachorros do vizinho. Mas olha aqui agora a novidade que o Bora Paraná vai fazer agora, Cristiano. Está aqui, ó, cadeira de rodas, Cristiano. E o Aroldo está ali, ó. Conversava com ele, há pouco vou levar a cadeira de rodas porque ele não tem como descer do veículo, Cristiano. Então, o que acontece? Eu conversava com o Aroldo, ele relatou que em 2011 ele sofreu um acidente e acabou, então, ficando dessa forma. No acidente que ocorreu com ele, Cristiano, foi em 2011, na rua José Aura, esquina das Carmelitas. Um acidente grave entre um caminhão e um ônibus que, infelizmente, tirou a vida de duas pessoas. Cristiano, até na época, ele ficou internado e acabou perdendo os movimentos. Aroldo, bom dia. Você entrou em contato assim, que viu no Bora Paraná as imagens, falando que a cadeira de rodas era sua. Como que foi que o bandido chegou a levar a tua cadeira ali? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Então, eu deixei minha cadeira lá no portão para mim levar o meu filho para o colégio, né? Aí, quando voltei, a minha cadeira não estava mais lá. Aí, eu peguei a filmagem do vizinho aqui. Aí, já vi que o ladrão pegou aí a minha cadeira. E saiu, foi embora. Os cachorros ainda do vizinho tentaram pegar o ladrão, mas não deu certo. O cara pegou o lindê, mas ele conseguiu levar a cadeira. Eu vou embora. E como que foi que você acabou perdendo os movimentos, Aruto? Então, eu tive um acidente em 2011, né? Era um motriz de caminhão, daí eu colidi aqui na José Aura, né? Daí, fiquei assim, na cadeira de rodar. E ali foi entre o teu caminhão que você estava e o ônibus? E o ônibus. É um articulado. Eu estava indo para o Ceasa, às quatro horas da manhã, quatro e meia, né? Aí, a gente acabou se colidindo com o ônibus. Quantas pessoas acabaram morrendo ali? Duas pessoas. Estavam no caminhão com você? Não. O meu ajudante estava no caminhão e o motriz de ônibus. Ah, então tá. E depois disso, você relatava que você tem dois filhos, sua esposa foi embora e deixou você com as crianças? Aham. Eu faz sete anos com coisas, já. Quando eu fiquei com eles, minha filha tinha seis para sete anos e meu pé estava de sete para oito anos. A única coisa que nós, do Bora Paraná, da direção da Band, a gente tem uma equipe que tem um coração muito bom. Eu falo de todo mundo da TV Bandeirantes, desde o nosso apresentador, Cristiano Santos, que você conhece ele, assiste o Bora Paraná, toda a direção da Band, o doutor Amado Osman, o João, que é o nosso chefe de jornalismo, todo mundo tem um coração muito bom. E eles falam assim, temos que tentar ajudar as pessoas que necessitam. Então, tá aqui, Haroldo. Essa cadeira de roda, que o Cristiano Santos conseguiu para você, tá aqui. Nós vamos fazer essa entrega. É de coração. Cadeira de roda novinha, Cristiano. Parabéns, ó. Novinha essa cadeira de roda. É o que a gente pode fazer. Uma mão ajudando a outra. É essa forma que a gente pode te ajudar. Tá aqui a cadeira de roda. E agora você pode, como você falou, não consegue nem fazer nada porque você não tem cadeira de roda mais, né? Então, eu não consigo fazer nada porque não tem como fazer nada porque eu ando na cadeira de roda, né? Então, eu não posso ir de carro, em lugar nenhum, né? Porque não tem como sair, né? Então, faz oito dias que eu tô só em casa, sem poder fazer nada. Sem a cadeira de roda é difícil. Vamos ver como vai ficar na cadeira de roda. Eu vou te ajudar aqui. Segura aqui, Tuxo, o microfone. Vamos pôr o Haroldo na cadeira de roda, Cristiano. Pra encerrar tudo aqui, a gente vai colocar o Haroldo na cadeira de roda. E... Só felicidade, ó, Cristiano. Ó, Haroldo. Essa cadeira de roda é sua. Vamos lá. Aí, ó. Boa! Opa, muito bom. Novinha. Muito bom. Então, manda um abraço pro Cristiano, pra todo mundo lá. Um abraço pro Cristiano e obrigado a todos que me ajudaram, hein? Agradeço mesmo, de coração. E que Deus continue dando essa força a você de cuidar dos seus filhos, de continuar a sua vida, porque, cara, com certeza vou ser uma pessoa iluminada depois de um acidente desse passar o que você passou, tá bom? Muito obrigada. E eu que agradeço. Agradeço mesmo, de coração. É, Cristiano. Então, esse é o Haroldo. Depois de tudo isso, Haroldo, estamos aí, ó, entregando as cadeiras de roda. Mais uma vez, obrigado a todos que ajudaram. Ele falou que recebeu um valor em Pix também, que a gente fez o pedido. Cadeira de roda entregue, Cristiano. Só a vontade nossa de poder, querer ajudar as pessoas que pode confortar de alguma forma. Então, mais uma vez, obrigado a todos que participaram e a você por conseguir essa cadeira de roda também, Cristiano, pro Haroldo, pra ele poder, então, continuar a sua vida. É com você, Cris. Legal. Marcelo, só deixar claro, né, pra quem pegou a notícia agora, chegou nesse momento ao Bora, esse rapaz sofreu um acidente há algum tempo e perdeu os movimentos da perna. Ficou com algumas sequelas desse acidente. A esposa teria, ó, deixado ele pra trás com essa imagem aí, gente. Não tem nada a ver, né? Esse é o acidente dele? Esse é o acidente dele na época? Ah, ele... Foi o quê? Ele tava nessa... Como é que foi esse acidente dele, Marcelo? A gente tá com imagem aqui de uma casa, um ônibus, e aí a mulher virou no risco, deixou ele pra trás com os filhos. Ele leva os filhos na escola, né, dependia da cadeira de rodas, depende da cadeira pra levar os filhos na escola, pra acompanhá-los, e estava sem, porque um ladrão roubou a cadeira de rodas dele. A gente mostrou a imagem aqui com câmera de segurança, o ladrão de bicicleta levando a cadeira dele. Ó lá, ó, lembra desse caso? Ó lá, o ladrão passa de bicicleta em Piracuara, região metropolitana de Curitiba, leva a cadeira de rodas dele. Deixou o Haroldo sem cadeira de rodas. Mas agora, graças a Deus, tá aqui, né, a cadeira pra que o Haroldo possa voltar a se locomover e fazer aí, né, aquilo que precisa. Eu quero agradecer o Instituto Luiz Carlos Martins, o Cris, do Instituto Luiz Carlos Martins, levei a ele esse problema, falei, Cris, precisamos ajudar o Haroldo, precisamos de uma cadeira de rodas nova pra ele. Cara, me ajuda. E o Cris, imediatamente, meu xará, conseguiu a cadeira pra ele, tá sendo entregue nesse momento. Marcelo, o carro dele é adaptado, né, imagino, né, e deu pra ver ali que tem algumas adaptações, né, justamente por conta disso, ele não consegue dirigir, né, se não for adaptado. É, Cristiano, o carro dele é adaptado pra ele poder se locomover, foi feito toda essa adaptação nesse veículo, Cristiano, porque como você relatou e pra quem tá chegando agora no Bora Paraná, em 2011, o Haroldo, motorista caminhão, está vindo para o Seaso junto com o seu ajudante, quatro horas da manhã, José Auer com Camelitas. Acabou sofrendo esse acidente entre o caminhão dele, Cristiano, e um coletivo, um biarticulado, ali, um articulado. Então, acabou falecendo o ajudante dele e o motorista do ônibus. E o Haroldo ficou dessa forma perdendo os movimentos. Depois disso, de algum tempo, a sua esposa acabou deixando ele com as crianças pequenas. E o Haroldo, sabe o que ele fez, Cristiano? Não desistiu da vida, não. Sabe o que ele falou? Vou cuidar dos meus filhos, vou continuar vivendo e tá aqui, ó. E ele falou, na hora que você tava comentando, ele olhou pra mim e falou assim, não tem... O tamanho da minha felicidade não tenho nem como agradecer. Cristiano, eu falo pra você, rapaz, é uma coisa que dá força pra continuar trabalhando todos os dias. Acordar igual a gente acorda três, quatro horas da manhã. A gente, ontem, no nosso grupo do Bora Paraná, até onze horas da noite, eu, você e o Iago conversando, preparando material. Isso aí dá mais força pra gente continuar o dia a dia e que não tem valor, não tem dinheiro que pague isso que a gente faz, né, Cristiano? Com certeza. Obrigado, Marcel. Parabéns aí pro Haroldo, né? Deus o abençoe, dê muita força pra ele que ele possa realmente superar todas essas dificuldades. A gente já mostrou que força de vontade, coragem, determinação, ele tem, né? E com certeza vai conseguir seguir em frente aí com Deus o caminho. O que o Marcel falou, né? Isso nos fortalece, não tem dinheiro que pague. Haroldo, não precisa agradecer não, a melhor forma de se agradecer é incluindo a gente nas suas orações. Combinado? Obrigado, Marcel. Obrigado, Haroldo. Sucesso pra ele aí.